Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só a Entrevista. Toda sexta-feira, depois do jornal, a gente traz alguém aqui para conversar conosco, para espremer mesmo e tirar aquilo que de melhor essa pessoa tem para nos ajudar a entender a vida, os planos de Deus por meio da compreensão da palavra do Senhor. E hoje, com muita alegria, eu recebo mais uma vez o doutor Henrique Paiva, que é professor de medicina e membro da Igreja Batista da Água Branca. Não é isso, doutor? Paz e graça. Paz e graça, pastor. Prazer estar aqui novamente conversando sobre um assunto tão interessante, né? Pois é. O irmão é também psiquiatra forense. Sou psiquiatra e psiquiatra forense. Então, tenho consultório, atendo os pacientes com ansiedade, inclusive. E na psiquiatra forense, ajudando a justiça aí com essa interface entre os transtornos mentais e, eventualmente, crimes e outros processos, né? Além disso, dá aula. Além disso, dou aula. Qual a faculdade que eu mando a aula? Eu dou aula na Faculdade de Medicina do ABC, para graduação, né? O terceiro ano do curso de Medicina. E na pós-graduação de psiquiatra forense lá da Faculdade de Medicina da USP. Só isso? Só isso. Onde fica a Igreja do Irmão? Na Água Branca. Na Igreja do Água Branca. O bairro da Água Branca aqui em São Paulo. Famosa Ibabe. Famosa Ibabe. Mais uma vez, um ósculo santo lá para o pastor da Ibabe, que eu já cansei de convidar. Ele não vem, né? Vê se convém. Hipnotiza ele, doutor. Fala para ele vir. Tem muita coisa que ele pode nos ajudar a entender aqui. Sem dúvida. E um detalhe muito importante. Você que está assistindo a essa entrevista, saiba que hoje, no dia da exibição da entrevista, é o aniversário do doutor. Quantos aninhos, doutor? 34 anos. É, maravilha. Pois é. Entrei muito cedo na faculdade, já fiz todas as pós-graduações e tal. Deu tempo até de virar professor, né, professor? Pois é. Maravilha. Parabéns, viu? Que Deus continue abençoando, enriquecendo a sua vida. Amém. Vamos lá. O tema de hoje é Bíblia e ansiedade. Como um psiquiatra cristão vê essas duas coisas. E eu já vou pôr no ar a nossa enquete, que é uma pesquisa. E, por favor, responda com honestidade, tá bom? Vamos lá. Você usa algum medicamento para a ansiedade? Vamos lá. Usei, quer dizer, você usou, não usa mais. Uso, significa que continua utilizando. Ou nunca utilizou medicamento para a ansiedade. Tá certo? Obrigado. Ah, chá de camomila não é exatamente um medicamento para a ansiedade, tá? É medicamento mesmo, com receita, aquela coisinha toda. E uma lembrança para o povo do YouTube. Toda entrevista nossa é transmitida em tempo real, a gravação da mesma, né? Pelo YouTube. Se você quiser participar, entre nas redes sociais, né? E você pode mandar a sua pergunta. Aliás, eu já tenho uma aqui para depois fazer para o doutor. E você também pode fazer observações, contribuições e tirar suas dúvidas aqui durante o programa. É só mandar para a nossa rede social que a Angélica me avisa e a gente põe no ar a sua dúvida. Sem mais delongas, professor Dr. Henrique Paiva, o que é exatamente a ansiedade do ponto de vista médico? Essa é a pergunta mais importante, talvez, desse nosso momento aqui, pastor. Porque a ansiedade do ponto de vista médico, ela é vista como uma doença, como um transtorno, né? Na psiquiatria a gente usa esse nome transtorno porque a gente não gosta muito de falar em doenças mentais. A gente não tem uma bactéria, a gente não tem um vírus, a gente não tem um tumor, né? A gente tem um processo. Então a personalidade do indivíduo, a história do indivíduo, o que o indivíduo faz, como ele enxerga o mundo, como ele responde ao mundo. Tudo isso junto, inclusive com genética, inclusive com questões físicas e biológicas do indivíduo, acabam gerando algum quadro. Agora é importante diferenciar que nem toda ansiedade é patológica, né? Nem toda ansiedade é um problema. Pra nós estarmos aqui hoje, em 2024, pastor, nós precisamos, lá atrás, ser ansiosos. Precisamos ter sido ansiosos lá atrás. Nos nossos antepassados. Vamos pegar os nossos antepassados lá que moravam nas cavernas, né? Vamos pensar lá que estão lá pintando a parede das cavernas, com as crianças, tranquilo, e de repente vem um leão e ruge. Aquele barulho do leão ativou um alerta no cérebro das pessoas, daquele indivíduo que ouviu o barulho e entendeu. Aquilo ali é um risco. Eu preciso sair. Eu preciso proteger aqui meus filhos, minha esposa, né? Minha família, porque esse leão pode comer todo mundo aqui e a gente pode morrer. Então, quer dizer, essa foi uma resposta ansiosa. O nosso antepassado lá atrás, que quando ouviu um leão e não reagiu dessa forma ansiosa, o leão comeu, né? Quer dizer, ele não está aqui. A genética nossa hoje é desse nosso antepassado que era espertinho, que sobreviveu, que ficou lá, né? Não, peraí, deixa eu me proteger aqui. Quem ficou lá no pasto, assim, no campo, vendo a beleza de tudo, essa pessoa não está aqui. Então, quer dizer, essa ansiedade, ela é instintiva. Ela que a gente chama de perpetuadora de espécie, né? Quer dizer, para a gente estar aqui hoje, pega a pandemia, por exemplo, né? Na pandemia, o que a maior parte das pessoas fez? Ficou em casa, respeitou. Por quê? Porque a gente não sabia o que estava ali fora. A gente sabia que tinha um vírus ali, que estava matando um monte de gente. Então, vamos nos proteger. Então, quer dizer, essa resposta ansiosa, ela protege. Agora, essa resposta ansiosa, ela pode ser excessiva. Ela pode ficar patológica. E é aí que a gente começa a falar de transtornos de ansiedade. Quando essa ansiedade, ela começa a dominar a vida do indivíduo. Quando essa preocupação engessa a vida do indivíduo. Quando essa preocupação faz o indivíduo sofrer. E quando o indivíduo deixa de fazer coisas, inclusive, por conta dessa preocupação. Doutor, um leigo, ouvindo a sua explicação, vai... Um leigo que nem eu, né? Vai imaginar que ansiedade e medo são a mesma coisa. Porque estou em algum lugar. Ouço o ruído ou o rugido de um leão pertinho de mim. O que eu vou sentir é medo. É a mesma coisa? Gostei. Gostei. Um ponto muito importante que o senhor trouxe. Porque se a gente pudesse reduzir ou resumir a ansiedade a uma palavra, essa seria a minha escolha. Medo. O medo é quem prepara. O medo é quem nos coloca em alerta. O medo é quem nos protege. Então, é isso. A ansiedade, se a gente for resumir, é o medo. Esse medo pode ser de várias coisas. Pode ser de um objeto específico, né? A gente tem um transtorno, por exemplo, que a gente chama de fobia. As fobias específicas. Tem gente que tem fobia específica, por exemplo, de sangue. E a hora que vai tirar sangue no laboratório, tem que deitar, não pode ver. Porque se vir aquele sangue, aquela coisa vermelha ali, já começa... Cai a pressão, fica ansioso, taque cárdico, passa mal. Isso, por exemplo, é uma fobia específica de sangue. Tem gente que tem fobia específica com aranha, com cobra, por exemplo. Objetos específicos que despertam um medo exacerbado, um medo muito exagerado. E pode até assumir a forma de um ataque de pânico, de uma crise de pânico, que a gente pode conversar mais profente do que seria. Não, a gente vai, claro. Mas é exatamente isso, né? O medo é o principal fator, o sintoma que a gente chama de cardinal, digamos assim, dos quadros ansiosos. Então, pela sua fala, tanto a atual quanto a imediatamente anterior, a gente vê que a ansiedade é uma necessidade. Ela faz parte do nosso aparelho de preservação da espécie, como o irmão mencionou. Exatamente. Mas a gente olha para a ansiedade como uma coisa ruim. A gente olha para a ansiedade como uma coisa ruim, né? A maior parte das pessoas, inclusive, olha como algo ruim. Mas é importante entender, pastor, que a ansiedade pode mover a gente também. Então, vamos supor que você entrou num emprego novo, foi contratado em uma empresa legal que você sempre quis, e aí está chegando o seu primeiro dia, né? Vai chegar a hora que você vai assumir, que você vai lá conhecer a equipe, que você vai conhecer o sistema, o que você vai fazer naquele emprego novo? Você está ansioso para saber. Essa ansiedade que você tem de entender o sistema, de se conhecer ali as pessoas, de se envolver com as pessoas, é uma ansiedade que vai te ajudar. Ela é propulsora no sentido positivo, no sentido de inserir num ambiente. Agora, ela pode ser ruim se, por exemplo, essa ansiedade for tão importante, tão grave, uma preocupação e um medo tão importantes, que você, de tão preocupado, não consegue nem prestar atenção no que o seu chefe está te explicando. De tão preocupado, você não consegue nem conversar com as pessoas que estão ali, que você precisa conhecer, porque é da sua nova equipe. Então, a questão não é ter ansiedade, a questão é o grau, é a intensidade. Numa intensidade normal, ela pode te ajudar muito no dia a dia. Quando ela passa do limite, ela começa a te prejudicar. Agora, a gente está usando exemplos que não se refletem, pelo menos, na ansiedade que a gente costuma enfrentar hoje em dia. Você falou, estou ansioso por causa do meu primeiro dia de emprego. Normalmente, eu fico ansioso quando eu perco o emprego. Como vai ser a minha vida daqui para frente? E o que eu posso fazer? No que essa ansiedade vai me ajudar? Ela não vai me ajudar em nada, né? Ela pode te ajudar a procurar outro emprego. Porque se você fica ansioso, né? Meu Deus, e agora? Perdi o emprego. Como é que eu vou pagar a conta? Condomínio vai chegar? Conta de luz? Conta de água? Como é que eu vou fazer? Se você não tivesse essa preocupação, muito provavelmente você... Ah, tá bom. Tudo bem. Ah, vai vir a conta. Ah, tá bom. Deixa eu vencer o boleto. Só mais um. Ah, o Serasa está aí. Deixa aí, deixa tudo bem. Justamente, essa ansiedade, ela faz com que você entenda um perigo e comece a agir para que esse perigo não te domine ou para que você não tenha prejuízos com esse perigo. Então, por eu estar preocupado e ansioso porque eu estou desempregado, eu vou procurar outro emprego. Então, assim, acaba podendo ser um combustível para eu sair daquela situação que eu estou por ter perdido o emprego, por exemplo. E quando a situação não depende da gente? Por exemplo, o caso meu, eu estou fazendo um tratamento no Hospital do Servidor, meu filho é servidor aqui do Estado de São Paulo, e me pôs no convênio dele. E aguardando para fazer algumas cirurgias de hérnia, e uma delas, pelo menos, é bastante delicada, já consegui fazer um procedimento mais simples e nunca que me chamam, não me chamam. Já fiz todos os bilhões de exames, me viraram no avesso duas ou três vezes, e não me chamam. O que eu faço? É óbvio que eu fico ansioso, porque hérnia é um problema que pode estrangular a qualquer momento, não é? Esse é um problema, não é? E aí, eu lido com a minha ansiedade, que jeito? Pois é, e esse é um problema, porque essa ansiedade patológica, essa ansiedade excessiva, ela comumente tem a ver com o momento de vida e o ambiente. Então, é claro, se a gente está numa situação muito estressora, se a gente está numa guerra, ou se a gente está esperando um diagnóstico, esperando um exame importante, ou esperando uma cirurgia, ou esperando a resposta de um emprego, todos esses fatores, eles podem ir se avolumando, e se somando, inclusive, e deixando esse nosso padrão de alerta, esse alerta do nosso cérebro, esse alarme do nosso cérebro, cada vez mais próximo de disparar. Então, a gente pode ficar mais ansioso, a gente pode começar a ter sintomas de ansiedade, que são vários, a gente vai descrever aqui. A gente pode deixar, por exemplo, de dormir direito, porque como é que eu vou conseguir descansar e me repousar, se eu estou ali cronicamente preocupado, o tempo inteiro preocupado, por exemplo, com essa fila de espera que não roda nunca, e não me chamam nunca, e eu tenho aqui uma situação de saúde que pode se agravar, e eu posso ter complicações disso. Então, assim, esses fatores ambientais, eles podem ser, sim, causa de sintomas ansiosos. Agora, eles podem também se resolver, a hora que, por exemplo, a cirurgia é feita, a hora que a coisa funciona, e se você tem um transtorno ansioso, se você tem um jeito ansioso de responder a tudo, às vezes não é só essa resposta que vai te ajudar. Porque, tudo bem, às vezes essa cirurgia saiu, mas você continua preocupado com a conta que você não pagou, você continua preocupado com o seu filho que está em outro país, você continua preocupado com o seu neto que está no hospital, que você está preocupado com... Sabe, começam essas preocupações, esse padrão constante de preocupação. O irmão falou uma coisa muito importante. Hoje não é incomum você encontrar pessoas, incluindo na igreja, que precisam de problema para ocupar a mente. Às vezes, eu, como pastor, falo assim, parece que a pessoa fica procurando sarna para se coçar. Mas por quê? Porque vicia o cérebro em ter preocupação? Então, é porque, assim, teoricamente, a gente está acostumado a se preocupar. A gente está acostumado a se preocupar. Porque, pensa de novo, a pessoa que estava tranquila lá atrás, olhando a paisagem, ela não sobreviveu, foi lá e comeu. A pessoa que está aqui hoje, ela já foi preocupada lá atrás. Então, a gente tem esse padrão nosso de se preocupar mesmo. E é por isso que os transtornos ansiosos são os transtornos mais comuns, os transtornos psiquiátricos mais comuns na sociedade. O Brasil, inclusive, é um dos países mais ansiosos do mundo. Está entre os cinco mais ansiosos do mundo. Já foi o primeiro há poucos anos. Não diga. Já. Fomos campeões. Fomos campeões. Exatamente. E tem muito a ver, muito a ver, inclusive, com questões, preocupações políticas, econômicas, preocupações com o emprego. O índice de desemprego maior aumenta a ansiedade da população, que está desempregada, que está sensível a essas variáveis. Então, quer dizer, não só questões econômicas, questões políticas, mas o ambiente e o que acontece com a gente é bastante modificador e, inclusive, propulsor desses quadros. Vamos lá. Vamos pôr a Bíblia na história. O que a Bíblia fala sobre isso? Além dos textos mais conhecidos de todo crente, quando fala... Ah, pastor, ore por mim, que eu estou com problema de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam conhecidas as vossas petições com ações de graças e súplicas diante do Senhor. Só isso? Seria bom se fosse só simples, né, pastor? Inclusive, não só para quem ouve, para quem lê a Bíblia, mas para o senhor falando isso, porque, é claro, a Bíblia é o nosso melhor e maior instrumento, e vai continuar sendo, e a gente sabe. Agora, pensa, se existe um quadro grave, a gente tem que entender que se essa ansiedade é grande, se essa ansiedade está alterando o meu sono, o meu padrão de vida, está me fazendo sofrer, está fazendo, inclusive, o meu entorno sofrer, porque, às vezes, uma pessoa ansiosa em casa faz todo o resto se preocupar também ou ficar incomodado com essa preocupação. afeta, né, a gente sabe que, às vezes, é uma questão familiar. Afeta mesmo. E o ponto é, tudo bem, a Bíblia é importante, claro, a gente tem que orar e tem que buscar, óbvio, né, mas, se o quadro está muito grave, a gente tem que procurar ajuda também, né, lembrar que Deus também deu a medicina, também deu os médicos e todos esses ensinamentos que a gente tem para falar, seja de medicação ou não, porque a gente tem muita coisa não medicamentosa que também ajuda muito a tratar a ansiedade, a tratar estresse, né, então, quer dizer, buscar ajuda, buscar ajuda do pastor, buscar ajuda da Bíblia, de Deus, obviamente, mas buscar ajuda dos profissionais que sabem conduzir, né, esses quadros mais graves e que podem ser bem incapacitantes. O irmão consegue pensar em algum exemplo bíblico de ansiedade? Vários, 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 na verdade, assim, em vários textos, pastor, o que eu percebo, assim, mesmo, assim, Lucas, Marcos, João, nesses livros, a gente tem algumas histórias, assim, de pessoas que se preocupavam com governos, pessoas que se preocupavam com autoridades, pessoas que se preocupavam com questões familiares, assim, que, normalmente, questões familiares, assim, as mais próximas, e mesmo entre os apóstolos, né, acho que você pode contar alguns momentos, né, que não necessariamente dá para a gente dizer de transtornos, né, de ansiedade, porque eu não gosto, inclusive, de dar diagnósticos com leituras ou com vídeos, porque isso é muito sensível, né, mas essa preocupação, eu acho que essa preocupação, ela aparece em muitos personagens que a gente consegue ver na história da humanidade, na Bíblia não é diferente, né, qual que é mais marca, o pastor? Jesus, eu, eu sou partidário, como leigo, não como médico, né, médico aqui é o irmão, mas como leigo, eu sou partidário, que Jesus teve uma crise de ansiedade muito forte no Getsemane, tanto que ele suou sangue, né, e foi uma batalha, assim, muito complicada, de, ele queria tentar fugir da missão, né, mas quando ele decide se render à vontade do pai, aí acaba também, aí ele se entrega, né? Sim, sim, pois é, e muito provavelmente foi uma crise de ansiedade ali, né, assim, o suor, o sangue no suor, né, eu acho que é uma figura bastante, bastante importante, metaforicamente grave, assim, mesmo de um quadro, né, de, enfim, tá saindo do controle, né, que assim, o meu interior tá indo pra fora, tá saindo pela pele, né, eu acho que é uma questão muito, muito característica mesmo dos transtornos ansiosos e das crises de ansiedade, né, porque quando a gente tem uma crise, um momento de ansiedade muito importante, a gente tem uma desregulação, os pacientes falam pra mim, doutor, parece que eu vou morrer, meu coração, parece que eu vou ter um infarto, parece que eu vou ter um AVC, parece que eu vou sair do controle, parece que eu não vou conseguir retomar as rédeas da minha subjetividade nunca, e essa crise vai me desgovernar, coisa que não é verdade, né, inclusive é um dos maiores, um dos maiores momentos aí que a gente entende na consulta pra orientar o paciente, falar assim, ó, tudo bem, é uma crise, a gente vai tratar pra essa crise não acontecer de novo, mas a hora que ela estiver vindo, mentalize isso, né, o sintoma não vai te dominar, é só mais uma crise, crises tem começo, meio e fim, você não vai infartar por causa dessa crise, você não vai ficar louco por causa dessa crise, você não vai perder o controle por causa dessa crise, a gente tem que mentalizar isso, porque, senão fica mais preocupação ainda, né, o indivíduo começa a ficar taquicárdico e de repente fala, meu Deus, vai vir uma crise, aí agora, como a crise vai ser, quanto tempo vai durar, onde eu vou, e aí, quer dizer, a coisa começa só a ganhar uma proporção maior e aquele sintoma toma conta do indivíduo, né, então um dos manejos, inclusive, pra crises de ansiedade é justamente esse, mentalizar que tem começo, meio e fim, e que não, você não vai ter problemas daquela crise e que tá tudo bem, claro, ir pra um ambiente mais tranquilo, inclusive respirar, trabalhar com a respiração, porque quando a gente tá muito ansioso, o nosso cérebro, ele prepara o nosso corpo pra essa ansiedade, né, então pensa lá o leão, se a gente tá vendo o leão, o cérebro começa a disparar, e o que acontece? Vamos ficar tenso, vamos respirar mais rápido pra oxigenar mais o sangue, né, mais tenso pra musculatura conseguir correr e você ter mais êxito aí nessa fuga, então essa é uma coisa que vai acontecer, só que a gente precisa falar pro cérebro, ó, peraí, não tem leão, não vou precisar correr, e eu respirando, normal, eu vou avisando o meu cérebro de que tá tudo bem, e de que ele não precisa manter esse alerta. Muitos pacientes, a gente consegue, inclusive, conduzir essas crises sem medicação, só com essas questões de orientação, né, como eu coloquei, de pensar que a crise não é grave, que vai terminar, e de pensar que a respiração condiciona esse cérebro pra que ele entenda que não tem nada grave acontecendo, que ele não precisa agir dessa forma, é muito interessante, né? Então, doutor, uma das minhas primeiras crises de ansiedade foi num avião, eu nunca tive problema de voar, em avião grande, avião pequeno, é outra história, mas em avião grande nunca tive problema. Aí, uma das voltas pra São Paulo, nós pegamos uma tempestade perto de Congonhas, e a coisa foi feia, o pessoal começou a rezar dentro do avião e tal. Pousamos, o comandante, eu fui o último a sair da aeronave, o comandante falou assim, rapaz, achei que a gente não ia escapar. Ele falou isso, ainda perguntei, eu falei pra ele, o senhor me fala um troço desse? Fui pra casa, no mês seguinte eu tinha que viajar de novo, fui, entrei, quando o avião começou a taxiar pra decolar, ah, meu amigo, eu queria sair de lá de qualquer jeito. E tava tudo bem, o avião tava no chão ainda, mas tava tudo fechado, eu amarrado, então esse negócio de eu quero sair daqui é muito real, e quando você não pode sair? Aí o pessoal, comecei a suar frio e tudo, o pessoal, não, tá tudo bem, tá tudo bem, fica tranquilo. Isso só me irritava, porque eu sei que tá tudo bem, eu não sou um débil mental, quem não sabe, é o meu cérebro? É o seu cérebro, é o seu cérebro, porque justamente o que ele conseguiu associar nesse caso foi essa experiência anterior e a fala do piloto, tenho certeza que essa fala veio à sua mente em algum momento. Um nódito, direto. Super traumático, um piloto falando, nossa, quase, quase que a gente não... Achei que a gente não ia escapar, credo. Então, quer dizer, uma situação de risco muito grave que você, inclusive, passou o medo anterior, você via as pessoas ali se mobilizando e tal, então assim, uma situação traumática. Então, foi um trauma. Houve um trauma, assim, houve um trauma, e assim, a gente pode ter uma resposta ansiosa a um trauma, ainda mais quando a gente é exposto novamente a uma situação que se assemelha muito, quer dizer, o avião. Sim. Então, quer dizer, o mesmo lugar, mesmo as circunstâncias sem o problema real. Sem o problema real, mas com a possibilidade, com a ameaça desse problema estar, porque, enfim, para a gente ter um problema com o voo, basta estar num voo, não é assim? Então, a gente precisa estar num voo, não é em terra, não é aqui que a gente vai ter um problema com o avião, não é? Então, quer dizer, o nosso cérebro, ele acaba lembrando disso e acaba de uma forma inconsciente, de uma forma automática, colocando a gente nesse estado de avião. Então, a gente tem que pensar o óbvio. A gente tem que pensar o óbvio, a gente tem que racionalizar porque para o cérebro não é tão óbvio assim. Se o cérebro se acostumou, está em alerta para alguma situação, a gente tem que mostrar para ele que existe um outro caminho. Ó, espera aí, não. Desse lado e pensando assim, você está me levando para uma alerta, para eu respirar mais rápido, para eu ficar tenso, para eu ficar irritado, para eu ficar... Não, não é por aí. É aqui, ó. Estou em terra, estou aqui em segurança, mais um voo, o voo vai começar, o voo vai terminar, assim, no ponto. Não existe nenhum fator... Por mais assim, vou usar a palavra, por mais ridículo que seja dizer para si mesmo o que está acontecendo, isso é importante. Muito, muito importante. Até tem uma técnica muito legal, pastor, de mindfulness, não sei se o senhor já ouviu falar, que é um tipo específico de meditação. Pratiquei. É muito legal. Aliás, eu pratico até hoje. Pois é, ótimo. Quem está nos assistindo aí, coloca no Google, assim, mindfulness, e consegue, tem vários vídeos grátis, inclusive, em YouTube, essas coisas para a gente fazer. É um tipo específico de meditação, para a gente ter mais consciência do corpo, dos movimentos, enfim. Tirar a atenção, a atenção de uma tensão cerebral, de uma preocupação. Então, a gente coloca essa atenção em um outro lugar. E o mindfulness, ele dá algumas estratégias bem interessantes para a gente conduzir uma crise, que é, além disso que eu já falei de algumas coisas, de entender, ter ciência de que a crise vai passar, de ter ciência da respiração, o mindfulness, ele fala que a gente tem que trabalhar muito com os sentidos na hora do sintoma. Mas, assim, profunda, eu tinha uma psicóloga que falava assim, se você está ansioso na hora de dormir, se concentra na textura da fronha do seu travesseiro. Exato. Eu achava que me diga. Exato, exato, mas tem fundamento, tem uma técnica que eu chamo 5, 4, 3, 2, 1. 5 é assim, está na crise? Ok. Então, você vai precisar nomear 5 objetos que estão ao seu redor. Então, você vai se concentrar, por exemplo, nessa caneca. Então, aí, você vai olhar para a caneca e você vai começar a descrever a caneca para você. Bom, é uma caneca preta, está escrito, então, o nome do programa, vejam só. É uma caneca bonita. Tem aqui metade, está metade já com água, porque eu já tomei a outra metade. Ela está aqui num suporte, num suporte preto também, uma mesinha muito bonita. Então, você vai começando a nomear 5 objetos e desviando de novo a sua atenção para esses 5 objetos. E aí, a gente vai para outros sentidos, por exemplo. Você pode perceber, por exemplo, 4 barulhos, 4 ruídos. Então, estou ouvindo agora aqui um barulho de um ônibus, ou aqui no estúdio, por exemplo, estou ouvindo o barulho do ar-condicionado. Então, assim, começar a focar em outras coisas. Inclusive, em alimentos. Colocar alguma coisa na boca, sentir algum gosto, tocar em alguma coisa, falar sobre a textura do que você está tocando. Quer dizer, todas essas técnicas são técnicas para tirar do cérebro aquela atenção que ele tem plenamente envolvida com os sintomas. Então, não. Cérebro, aqui a gente precisa ir para um outro lugar. Olhe os objetos, ouça os barulhos, nomeie as coisas, sinta as coisas. Mas, doutor, não se ofenda. Mas, o que o senhor está falando é que eu tenho que ser mais racional do que o meu cérebro? Tem que ser mais racional do que o meu cérebro. Na verdade, é criar uma outra racionalidade, né? Porque o cérebro, ele cria uma racionalidade dele, só que, pensa, essa racionalidade dele, ela está exagerada. Então, a gente tem que mostrar para ele que não, não é tudo isso que ele tem que levar para onde ele está levando. Parte tem que vir para cá e ir para um outro lugar. porque se eu continuar aqui, se eu continuar alimentando esse fluxo, isso vai virar sintoma. Esse é basicamente um jeito que a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia muito específica da psicologia, trabalha para os pacientes ansiosos. A gente precisa fazer primeiro com que o paciente entenda o que gera ansiedade, mapeie o que na rotina dele gera essa ansiedade, e aí a hora que isso está mapeado, a gente tem que entender qual que é o processo cerebral, o mecanismo psicológico mesmo que leva ele de A para B, de B para C e do C para a crise de ansiedade, por exemplo. Então, porque a hora que o cérebro está indo nessa linha, ele vai terminar no sintoma. Então, eu preciso construir uma outra linha para esse cérebro e para um outro lugar. Agora, você vai para cá, vai pensar nisso, dessa forma, e indo por esse outro caminho, a gente não vai ter esse desfecho na crise de ansiedade. Que legal, né? Essa é a racionalização que acontece na terapia cognitiva. Eu jamais pensei na minha vida que um dia eu ouvi um psiquiatra falar assim, você tem que ser mais racional que o seu cérebro. Tem uma pergunta aqui, aliás, você que está aí assistindo a gravação desta entrevista, participe, né? A Miriam Ferreira Martins mandou a pergunta dela, você pode fazer a mesma coisa. Eu sou ansiosa por vida devido à família problemática. Misericórdia, só sabe quem passa. O texto é lindo na teoria, mas na prática não é assim. A gente tentar não ser, mas é difícil. Pelo jeito, ela tem uma família problemática. Então, não é, a Miriam não falou isso, tá? Mas eu vou pegar um exemplo. Não é incomum hoje você ter mães com filhos desencaminhados, envolvidos com drogas. como é que essa mulher não vai ser ansiosa? Pastor, isso me lembrou um caso muito recente. Ontem mesmo, um paciente meu do consultório, jovem, 17 anos, está prestando vestibular para a medicina, inclusive. É o quadro, talvez, ansioso, mais grave que eu tenha visto, assim, pelo menos no último ano, com certeza. A mãe dele é etilista, né? É um alcoólatra de grande monta. Ele cuida da mãe porque o irmão já desistiu, pai ele não tem, a mãe é divorciada. Então, basicamente, é ele com 17 anos com a preocupação com o vestibular, com a preocupação com a mãe e ele tem uma questão de autoestima muito importante, assim, de achar que ele não é um filho, que ele cumpre todas as funções como filho, que ele não é um bom amigo, que ele não é um bom irmão, que ele não é um bom aluno, que ele não vai passar. Então, essa ansiedade dele pelo desempenho, ela é muito, muito, muito grave. E ontem ele me mandou um áudio no WhatsApp pedindo ajuda, assim, doutor, ó, minha mãe bebeu de novo, eu acho que o culpado sou eu, meu pai resolveu reaparecer, né? Dez anos sem falar com meu pai, resolveu reaparecer, trouxe algumas coisas que eu não sabia, o vestibular está chegando porque já é outubro, já é novembro, fim de ano, um monte de prova para fazer e eu não estou dando conta, eu não consigo parar para estudar, eu não consigo, eu não consigo, e, meu Deus, o que eu faço? Uma coisa, professor, que aí eu liguei para ele na hora para a gente conversar, e eu acho que é a mesma coisa desse exemplo que a nossa telespectadora trouxe, né? Assim, porque tem muitas aflições e muitas preocupações familiares que vão tentar nos dominar e é muito difícil, sim, sair delas. mas a gente não pode querer fazer mais do que a gente consegue, a gente tem essa mania, né? De achar que a gente é o responsável e o único responsável para dar conta de tudo, não tem como a gente dar conta de tudo, né? A gente tem que hierarquizar, a gente tem que priorizar algumas coisas, então, tá, de tudo que está me incomodando aqui, o que que eu consigo fazer agora, mas uma coisa, então, vamos aqui nomear, eu consigo ajudar a minha mãe porque ela acabou de beber e ela pode cair, bater a cabeça e tal, então, ok, é isso que eu vou fazer, não vou pensar no vestibular, não vou pensar, agora eu estou aqui, só que, essa pressão é muito grande, eu não consigo sozinho, eu preciso dividir essa responsabilidade, eu preciso de que outras pessoas me ajudem, então, eu preciso falar sobre isso com outras pessoas e pegar alguma ajuda, por exemplo, familiar, de amigos e tal, e se isso não é possível, porque às vezes não é possível, às vezes a pessoa é só a pessoa, é um cuidador único na família e a família não quer saber de ajuda, tudo bem, mas você está falando com quem sobre essa dificuldade, ótimo, que ela mandou uma mensagem aqui para a gente, já estamos discutindo sobre isso, falar sobre isso já é um ótimo começo para a gente pensar em possibilidades, pensar em desfechos diferentes, agora, talvez seja interessante, por exemplo, ter um acompanhamento semanal com um profissional adequado, ah, mas eu não tenho dinheiro, vamos tentar pelo SUS, ah, mas no SUS não tem, vamos chamar algum amigo, vamos tentar estabelecer aqui algum vínculo com alguém para compartilhar. Grupo de apoio de igreja, o que o senhor acha? Muito importante, muito importante, essa ideia do grupo, tanto na igreja, quanto fora, a gente tem psicoterapias de grupo, inclusive, guiadas por pessoas capacitadas para isso, são espaços muito importantes, porque muitas pessoas conseguem falar, mas o grupo, ele consegue abarcar pessoas, inclusive, que não conseguem falar, tem gente que vai para os grupos e não fala nada, só ouve, mas ouvir a experiência de um outro também é enriquecedor, também pode acalmar a nossa alma em alguma instância. Saber que você não está sozinho. Exatamente, exatamente, então a ideia de compartilhar, ou mesmo de perceber que o outro está passando algo parecido, é importante, né? Saber que outra pessoa se importa, que nem essa irmã, né? Saber que há gente que se importa com a sua dor, talvez isso não tire a dor, mas dar suporte, né? A Bíblia fala, suportar uns aos outros o temor de Cristo, e suportar aí não é aguentar, ai que droga, é dar suporte, suportar no sentido de dar suporte, apoiar, né? Exato, e assim, com uma escuta adequada, com alguém que está preocupado com o que a gente está falando, a gente está dividindo um peso, né? E esse peso agora não vai ser só seu, né? A gente consegue ficar mais leve contando isso para uma outra pessoa, então tem fundamento. Ivanila Santos mandou o seguinte, serve conversar consigo mesmo para enganar o cérebro em relação às drogas? Como assim? Não entendi. Pensei em algumas possibilidades desse comentário dela, né? Assim, eu não sei se ela tem um problema com as drogas, né? E eventualmente vem algum pensamento e uma vontade de ela buscar pela droga, nem que seja um cigarro, um álcool, por exemplo, são as drogas listas, né? Que a gente vê que as pessoas consomem mais. Existem sim técnicas de terapia comportamental que são essas que a gente falou, né? De focar em outra coisa e aí essa conversa consigo mesmo é uma conversa que tem que ir para outros lugares. Então, ok, pode fazer sentido, só que pode não ser suficiente, né? Porque a dependência química, ela tem, né? Um cérebro funcionando de um jeito diferente, né? E aquele estímulo que a nicotina ou que o álcool ou que a cocaína ou que a cocaína ou crack, enfim, onde ele atuou no cérebro, que a gente chama de sistema de recompensa, inclusive, é um sistema que traz um prazer absurdo para o cérebro, né? Assim, traz um monte de dopamina que é o neurotransmissor associado a esse prazer, a essa recompensa. Então, às vezes, pode não ser suficiente. Então, pode ser necessário, às vezes, um tratamento medicamentoso, uma terapia específica para isso, mas é claro que as técnicas individuais de você conversar com você mesmo podem ajudar. Muito bom. Você que está assistindo a gravação pode mandar a sua pergunta. Veio aqui, não veio agora, veio ontem, um irmão muito querido, o doutor Pedro, ele mora em Bragança e frequenta a nossa igreja lá, ele me mandou uma... Ele está... Ele é médico e vai fazer residência em psiquiatria. Legal. Estava refletindo sobre a ansiedade e gostaria de saber sua opinião no assunto. Se interessar, é claro, né? Bom, como todo psiquiatra, ele tem senso de humor. Tem uma teoria de que um ponto central do manejo da ansiedade está na diferenciação do ímpeto de controlar uma situação. desse modo, ela vira uma força vital de ação para a resolução de problemas, como o irmão explicou, né? Mas se torna prejudicial quando o esforço é gasto em metas incontroláveis. Portanto, uma meta seria desenvolver a consciência sobre aquilo que está ao nosso controle e aquilo que não está. Tendo isso em mente, gostaria de saber, do ponto de vista teológico ou bíblico, como sabemos onde devemos agir e onde devemos confiar nas mãos de Deus? Eu respondi, boa pergunta, vou refletir e lhe respondo amanhã e depois a entrevista. Claro, né? Vou falar um pouquinho enquanto o pastor pensa como é que vai responder do ponto de vista bíblico. Estou ansioso também para ouvir. agora, o que me veio à mente com essa mensagem dele, pastor, é o momento que a gente vive. Esse neoliberalismo que é uma forma que a gente tem de pensar e de agir como população, como sociedade, que a gente tem que sempre produzir, que a gente tem que sempre trabalhar e dar o nosso melhor. E se não conseguiu ainda é uma questão de tempo, vai conseguir, estuda que passa, faz a prova que você vai conseguir o concurso, faz essa coisa positiva, e tem toda essa discussão da positividade tóxica que vários autores, sociólogos e filósofos pós-contemporâneos aí discutem. O quanto isso molda também essa ansiedade, o quanto isso projeta essa ansiedade. Porque pensa, se a gente vai conseguir e não só não conseguiu porque não fez ainda, a gente tem que fazer. Então, quer dizer, mas a gente tem que fazer a gente precisa conseguir, você genuinamente quer aquilo. Então, eu acho que o sistema às vezes coloca algumas coisas para a gente que a gente assume que é nossa e começa a agir em função daquilo. E não necessariamente é um desejo genuíno nosso, não necessariamente vai ser possível ou não necessariamente vai ser possível naquele momento. E isso pode acelerar esses pensamentos, isso pode gerar sintomas, isso pode gerar sofrimento. Então, eu acho que estou curioso para ouvir do ponto de vista bíblico sua opinião, mas eu acho que também tem uma questão social muito importante, que ela acaba modelando alguns tipos de ansiedade e perpetuando e criando outros. É, tem essas orações que o pessoal manda todo dia, aqueles ditos populares, tem uma oração que todo mundo conhece, mas ela é verdadeira. Que Deus me dê força para fazer as mudanças que devo fazer, paciência para suportar circunstâncias que eu não posso mudar e sabedoria para discernir uma da outra, para saber qual é uma e qual é a outra. Mas, basicamente, é isso. Do ponto de vista da Bíblia, a gente tem visto aqui na entrevista que viver de forma zen, isso é um mito. Nem os monges do Tibete fazem isso. Aliás, de vez em quando, você vê uns vídeos aí, eles quebrando o pau, literalmente falando. Jesus não teve esse tipo de conduta, nenhum apóstolo teve. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo numa das cartas aos coríntios, ele fica tão apavorado com a situação que estava lá na igreja, ele escreve a carta, manda Timóteo visitar e, antes de Timóteo voltar, ele vai lá, ele não consegue administrar a ansiedade dele. apóstolo. Então, ficar ansioso faz parte da vida. Agora, não se pode deixar dominar por nada, a Bíblia fala não me deixarei dominar por nada. Em oração, você vai descobrir o que você pode fazer ou deixar de fazer para resolver determinado problema. Porque não é só fazer, também, às vezes, é deixar de fazer. E aquilo que não é possível é jogar no altar de Deus e confiar que Deus está tomando conta. Eu fico pensando em Abraão. A Bíblia não fala, mas eu tenho absoluta certeza que Abraão não contou para Sara que Deus tinha pedido Isaac em sacrifício. Porque, senão, ele não ia sair, ela não ia deixar. Você conhece alguma mãe que... Ah, então tá. Vai. Levou a vida inteirinha dela, literalmente, para gerar aquele filho, agora ele vai matar o filho. Mas, durante... Aliás, tem uma música que explora muito isso, a viagem de Abraão e Isaac em direção ao Monte Moriá. Como é que foi essa viagem? Três dias. Como é que Abraão... Você acha que ele foi lá flanando? Tranquilo, né? Tranquilo, né? De jeito nenhum. É aí que entra a prova de fé. Ele confiou, diz Hebreus, que Deus iria ressuscitar Isaac porque havia promessa na vida de Isaac. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas que Deus ia fazer alguma coisa, ia. É aí que entra a questão da fé madura. É deixar que Deus conduza sabendo que você não vai ficar flanando, voando com os querubins. E nesse caso, doutor, o senhor considera pecado tomar remédio? De forma alguma, né? De forma alguma. Eu sou um psiquiatra bastante pé no chão, porque tem psiquiatra também que vai dar remédio para tudo. E tem gente também que acha que remédio é horrível e não pode tomar. Isso é verdade. Todo remédio vicia? De forma alguma. Então, acho que assim, esses extremos são muito complicados. Não dá para a gente patologizar tudo e não dá para a gente achar também que só maracujina funciona, né? Assim, coisas naturais. Não, né? Então, acho que precisa de um meio termo. A gente precisa, primeiro, ter uma avaliação séria, entender se existe ou não. Por quê? Tem vários quadros. Tem leve, moderado, grave. Tem ansiedade generalizada, tem transtorno de pânico, tem fobia social, tem vários tipos de diagnósticos. E para cada um deles e para cada estratificação, se é leve, se é moderado ou se é grave, é uma conduta. Eu não vou dar remédio para toda a ansiedade, né? Mas, quer dizer, uma ansiedade moderada e grave, que já está fazendo terapia e não está respondendo, eu preciso do remédio, né? O remédio não é tarja preta, né? O remédio que trata a ansiedade é um antidepressivo. E eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo que eu não gosto desse nome de batismo dos antidepressivos, porque parece que trata só depressão. Não. O antidepressivo, ele trata várias coisas. E ansiedade, inclusive. Quem trata os transtornos ansiosos com o maior êxito, assim, são os antidepressivos. Ué? É. Porque eles agem em algumas áreas específicas e mexem com alguns neurotransmissores, né? Que a gente ouve tanto falar da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. E são os mesmos neurotransmissores que estão associados à ansiedade. São os mesmos neurotransmissores que estão associados ao TOC, por exemplo. Então, é antidepressivo que trata TOC, por exemplo. É antidepressivo que trata ansiedade. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o antidepressivo, ele não é tarja preta. O antidepressivo não causa dependência. Então, tem que acabar com esse mito. Se tem um remédio que trata, vamos usar. Por que que ninguém tem medo de ir no oftalmo, né? Ah, vai que eu saio de lá com óculos. Ninguém pensa isso, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Então, me dar o óculos é preciso enxergar, né? O remédio da psiquiatria e o antidepressivo é muito parecido. Por quê? O óculos, ele adapta uma questão anatômica do nosso globo ocular que não está fazendo a gente ver direito. O antidepressivo, ele adapta uma região do nosso cérebro que não está funcionando naquela intensidade que deveria funcionar. Seja na depressão, seja na ansiedade, seja no TOC. Por que que o óculos a gente usa e o antidepressivo a gente tem receio? Não tem, é infundado isso. É um preconceito. É preconceito. Então, se não causa dependência e se não existe um problema, claro, com supervisão médica fazendo o seguimento, medicações têm efeitos colaterais. De pirona tem efeito colateral, parastamol tem efeito colateral, todo remédio tem efeito colateral. Os antidepressivos também têm. Mas hoje a gente tem tanta opção que eu falo com os pacientes do consultório, eu não tolero um paciente meu com efeito colateral. Porque a gente tem muita opção, dá para pensar de vários jeitos. Então, dá para viver bem. A ideia do antidepressivo, seja para a ansiedade ou para a depressão ou para qualquer outra utilidade dele, é tirar um sintoma e adaptar o paciente e deixar o paciente sentir o bem-estar, ter o bem-estar. O que não traz bem-estar é ter ansiedade. O que não traz bem-estar é não dormir bem. O que não traz ansiedade, o que não traz bem-estar é a gente ter alteração alimentar, a gente ter alteração de concentração, é a gente ficar tenso o tempo inteiro, ou a gente ficar triste o tempo inteiro, ou perder interesse por coisas que a gente antes tinha e gostava de fazer. A gente tem que se tratar. Exatamente. E usando os recursos do nosso tempo. Isso nunca foi pecado. No tempo do apóstolo Paulo, ele tratou as doenças de Timóteo usando vinho e água. Era uma medicação. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano cura as feridas ou trata das feridas da vítima usando óleo, azeite. É remédio. Não há pecado. O pecado é você depender dele para tudo. Querer remédio para tudo. Isso também faz parte dessa nossa vida automática. Exato. Muitas vezes, pastor, às vezes os pacientes vão para o meu consultório e falam assim, doutora, me dá um remédio aí, porque eu quero... É assim que eu vou resolver os meus problemas. Então, achar que o remédio vai resolver os seus problemas é também um erro. Porque, claro, o remédio é ótimo, tem uma função, vai tirar sintomas? Sim. Mas sempre que o meu paciente está bem, está estável, eu sento com ele e falo assim, tá, agora vamos conversar. De onde será que veio esse sintoma? Por que será que a gente teve essa crise? Ou por que será que você é essa pessoa preocupada? Vamos tentar entender de onde vem isso. Porque o remédio, ele não vai apagar histórico, o remédio não vai apagar trauma, o remédio não vai apagar, mudar a sua rotina familiar, o remédio não vai mudar a sua mãe, seu pai narcisista, que a gente já, inclusive, conversou sobre isso aqui no programa e em outras circunstâncias. Então, quer dizer, não dá para a gente terceirizar para o remédio ou depositar todas as nossas esperanças na medicação. Não. O problema não é só químico. A questão química que o remédio muda é um dos pontos. Ok, o remédio é bom, ele ajuda e pode ser indicado sob supervisão médica e com prescrição correta. Ok. Mas não é só isso. A gente tem que se implicar e tentar entender de onde veio e tentar assumir algumas posições diferentes ou olhar coisas sob perspectivas diferentes. É que... Não sei. Eu estou julgando, né? O que acontece comigo. Eu estou com algum mal-estar, eu quero que esse mal-estar desapareça sem eu precisar mudar nada das minhas circunstâncias. Aí... Por conta da nossa sociedade, né? A gente não tem nem tempo para pensar no problema. Porque a gente já tem o trabalho, a gente já tem o filho, a gente já tem as nossas obrigações. Então, não dá. A rotina não dá espaço para a gente pensar. Então, se eu tenho uma medicação ali que tira da frente, para mim é ótimo, é o que eu quero. Tudo bem. Se é uma dor de garganta, sei lá, toma um anti-inflamatório, uma adipirona para tirar aquela dor, tudo bem. A infecção já já vai embora, não necessariamente precisa de antibiótico. Tudo bem. Próximo. Agora, se é uma coisa do jeito que você é, da forma que você pensa, da sua realidade, talvez o remédio não vá tirar da frente isso. Muito provavelmente não vai tirar. Você tem que mudar. Exato. Então, a gente tem que se implicar. Então, a terapia, ela vai nessa linha. E a rotina também vai nessa linha. A gente criar uma rotina diferente também é uma coisa muito positiva. A gente tem muito estudo, inclusive, da atividade física, priorizando qualidade de sono, mindfulness, que às vezes são estratégias que deixam a nossa rotina um pouco mais tranquila, que tiram a gente desse padrão tão caótico de pensar e de fazer e preciso entregar, que essa sociedade cobra da gente e que muitas vezes adoece. É verdade. Agna Oliveira mandou o seguinte. A pessoa que tem ansiedade vai ter crises durante toda a vida? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Agna. O ponto é o seguinte. Grande parte dos pacientes com transtornos ansiosos, o transtorno de pânico é um deles. O transtorno do pânico é essas crises recorrentes de ansiedade. Esses momentos mais graves de taquicardia, falta de ar, o paciente acha que vai morrer e fica com medo e tudo mais. Isso vem e acaba em alguns minutos, normalmente 20, 30 minutos é uma crise de pânico usual. Essas crises podem ser recorrentes e tal. Aí a gente vai lá e faz o tratamento. Se o paciente faz só o tratamento com a medicação, por exemplo, e eventualmente o gatilho para aquilo está num lugar que ele não quis falar sobre, não quis acessar ou não dava conta de acessar, na hora que ele parar a medicação, pode ser que aquelas crises voltem. Então, hoje a gente fala, por exemplo, que cerca de 60% dos pacientes, 50, 60% dos pacientes, fazendo um tratamento adequado para a ansiedade, vão ficar bem e não vão precisar de outros tratamentos depois. mas se o tratamento for adequado. Mas veja que 40% dos pacientes, mesmo com um tratamento adequado, eles podem recorrer, podem ter novamente o sintoma lá na frente. Então, quer dizer, existe ansiedade crônica, como se fosse uma hipertensão, um diabetes, uma doença, um hipotiroidismo, que o paciente vai ter que tomar aquele remédio todo dia. Existe. mas existe um grande grupo que não vai precisar e que vai se curar e que não vai precisar de outro tratamento? Existe. Mas o tratamento tem que ser feito de uma forma adequada, porque se ele não é feito de uma forma adequada, esse número aí de 60% de pacientes que curam, ele vai muito lá para baixo. Uma pergunta, doutor. A gente tem uma adolescente em casa, está com 15 anos. E agora saiu esse filme aí da Disney, o Divertidamente 2 lá, que trata da questão da ansiedade. A ansiedade faz parte de uma fase da vida? É interessante entender que a ansiedade é uma emoção. Eu sou fã do Divertidamente, tanto do 1 quanto do 2, porque ele coloca ali todo mundo no mesmo lugar. Aquela cabine de comando é uma cabine que tem todas as emoções. No 1, tudo bem, era uma criancinha, a personagem foi ficando mais velha, então não tinha ansiedade ainda na época. Mas certamente a ansiedade já estava lá escondida, ela só não apareceu no primeiro filme. A ansiedade a gente vai aprendendo a lidar com ela, vai se mostrando mais presente conforme a gente vai ficando um pouco mais velha. Na infância, apesar de a gente ter crianças ansiosas, ter transtornos ansiosos na infância, a maior frequência dos diagnósticos é na adolescência, idade adulta. Mas é uma emoção. E as emoções, como qualquer outra emoção, elas vêm em ondas. A gente tem momentos em que a gente vai se sentir mais ansioso e depois pode passar. A gente tem momentos que a gente pode se sentir um pouco mais triste, mas depois vai passar. Não é porque eu estou ansioso que eu tenho que tomar um remédio que eu tenho um transtorno de ansiedade. Não é porque eu estou triste que eu tenho uma depressão. Lembrar que essas ondas podem acontecer e essas ondas são normais. essas ondas moldam inclusive quem a gente é, mostram quem a gente é. Então, o sentimento humano normal vai estar com a gente. Agora, ele pode aparecer e a ansiedade frequentemente aparece e acaba sendo um problema para a maior parte das pessoas quando a gente começa a ter mais problemas e começa a encarar mais responsabilidades e mais pressões. Isso é na adolescência e na idade adulta. Então, eu não gostei muito do filme 2, não, porque a impressão que passa é que a ansiedade chega o momento da adolescência, a ansiedade toma conta, expulsa todo o resto e o negócio, os familiares é esperar passar, como a maioria dizem. Isso passa. Quer irritar uma adolescência, você fala isso para ele. Pois é, essa é uma das minhas críticas, inclusive, ao filme, porque ele não coloca a protagonista como uma pessoa com uma ansiedade gravíssima, um transtorno de ansiedade. A ansiedade toma conta quando ela vira doença. A ansiedade toma conta e resolve dominar a nossa vida quando a gente já começa a ter essas crises, por exemplo, que a Agna falou agora, quando a gente pode ter essa recorrência, quando a gente tem essa fobia de avião e a gente trabalha fora e a gente precisa pegar avião e deixa de pegar avião por conta disso, vai ser um prejuízo na rotina muito importante. Então, quer dizer, a ansiedade domina quando ela é um problema, quando ela é uma doença e isso fica frequente. E o filme passa essa falsa impressão de que só porque é adolescente a ansiedade chegou... É assim mesmo e que você é que aguente. Não é exatamente assim. Talvez a Pixar quis mostrar, por exemplo, uma nova emoção e mostrando que talvez nesse momento da vida essa emoção surge ou ganha uma importância maior, mas não domina, não é a ideia. dominar é um problema, dominar costuma ser doença. Voltando a falar um pouquinho, doutor, sobre a questão dos medicamentos, hoje tem uma febre de medicamentos. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta. O senhor responde se quiser. O meu pai viveu a vida toda, ele já é falecido, trabalhando como representante de laboratório químico, visitando o médico e levando a amostra grátis. A impressão que eu criei é de que, principalmente hoje, a indústria farmacêutica que é riquíssima no mundo, ela induz o consumo de medicamento, assim, se depender dela, todo mundo vai tomar remédio o tempo todo. Isso acontece? A resposta que eu vou dar para você, para a senhora, é não, mas eu entendo o que você está dizendo. A gente está em uma sociedade capitalista. Então, a sociedade capitalista presume que eu vou produzir alguma coisa e eu preciso de pessoas comprando aquilo que eu produzi. Então, se a indústria farmacêutica produz um remédio, ela vai querer arrumar ou criar possibilidades para as pessoas entenderem que aquele remédio é a solução para a vida delas. seja na psiquiatria, seja em qualquer outra área da medicina. No entanto, existem normas éticas, existe uma medicina, existe uma ciência que a gente precisa avaliar e ver se, de fato, tem a indicação ou não. Se tem alguém dizendo para eu ir lá para essa academia, porque essa academia tem uma atividade muito boa que só tem ali, eu posso ir lá ver? Posso, mas talvez possa ser bom para mim? Talvez sim, mas talvez não. Então, quer dizer, eu preciso de algum profissional, de alguém me orientando e vendo se aquilo se adequa à minha necessidade. E a coisa com o remédio é igual. Tudo bem, eu posso ter uma indústria falando que fez um remédio incrível para emagrecer ou um remédio incrível para ansiedade ou um remédio... Tudo bem, pode ter, a indústria vai querer vender o que ela criou. Agora, o bom médico, o médico ético, o médico que avalia e que sabe os critérios e sabe indicar o momento e a medicação e a dose, ele tem que ter esse cuidado. Você não pode se vender absurdamente para essas ideias porque a gente tem que entender que existem excessos de todos os lados. E esse é mais um exemplo. Mas, entre existir o excesso e o excesso me dominar como médico e mudar as minhas prescrições, aí já tem uma questão ética. Então, acho que a boa medicina, ela justamente vai trazer para o paciente o que tem de melhor naquele momento, mas com a responsabilidade, com a cautela, independentemente das ondas de qualquer indústria. Vamos lá. A gente vai para o intervalo, volta já já, inclusive mostrando as fotos de quem está participando aí dos nossos sorteios. Mas, antes de sair, o nosso lembrete da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, ela está com um curso em plataforma de ensino à distância, um curso bíblico totalmente renovado. Inclusive, quem já fez a Agrade presencial, faça o EAD, é outro curso, muito mais profundo e que vai te atender de maneira muito mais eficiente. A gente vai evoluindo aqui com a Academia Teológica da Graça de Deus. Entra no site agrade.com.br ou telefona. Durante a semana, no horário comercial, você pode ligar para 31 15 08 19 em São Paulo. Quem usar o recurso do site, aproveita e visita o site da RIT TV, a nossa emissora. Aí você pode tecer críticas ao Vejam Só e colocar também sugestão de pautas ou entrevistados que você gostaria de ver aqui. A gente volta já já. Sai daí. Muito legal aqui o nosso papo com o doutor Henrique Paiva, psiquiatra forense, professor de medicina, nos ajudando com a questão da ansiedade. Eu estou ansioso para ver as pessoas que estão assistindo. O Vejam Só, faz tempo que eu não vejo as fotos deles. Lá no Rio Grande, em Rio Grande do Sul, nós temos a Cristiana, que é a nossa telespectadora. telespectadora. Oh, Cris, que Deus se abençoe, viu? Muito obrigado pela sua audiência e escolheu uma foto onde eu estou lá. Olha só, maravilha. Em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, do Rio Grande do Sul para Rondônia, que maravilha, A Carmen Calé é a nossa telespectadora. Maravilha, também estou lá. Valeu, Carmen, um grande abraço para você. Nunca fui a Rondônia um dia, quem sabe Deus me leva. E na Paraíba, onde eu também nunca estive, em Campina Grande, nós temos o Júnior, nosso telespectador. Olha lá. Oh, Júnior. Valeu, hein? Eu apareci nas três fotos. A produção fica aí. Ela seleciona, logicamente, né? A Mariana fez o seguinte comentário. Eu uso medicamentos para ansiedade há algum tempo. Eles me ajudaram muito, mas também faço terapia para tratar as causas profundas e não depender apenas dos remédios. Isso é crucial, né? Importantíssimo. Importantíssima a terapia. Essa terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha específica que eu comentei já hoje aqui no programa, é a que tem mais evidência científica para todos os transtornos ansiosos. Que legal. Pois é, mas é um tripé. O tratamento para a ansiedade, para esses casos moderados, graves, além da medicação e da terapia, entra atividade física. Entra atividade física. Então, assim, a gente tem percebido e os estudos mostram isso, claramente, que uma rotina de três, quatro vezes por semana, atividade física aeróbica, nessa que a gente transpira, então, caminhar, ocorrer, natação, sei lá, exercitar, assim, de uma forma mais exaustiva, assim, por aí, pelo menos 30 minutos, 40 minutos, tem uma evidência muito boa, também, de função dessa atividade para o cérebro. de uma redução desse padrão de ansiedade. A gente tem outras coisas, pastor, que ajudam bastante também, contato com a natureza, contato com o verde, é uma coisa que drena muito o estresse, uma coisa que reduz muito a ansiedade, um sono adequado, dormir adequadamente, ter horas boas de sono, né, aí cada um vai ter seu limite, mas oito, nove horas, dez horas de sono, normalmente, é o que as pessoas precisam para ter um bom sono e uma boa adequação aí, um reset, né, a gente fala que o sono é muito importante para dar uma estabilizada, uma resetada nessas preocupações, nessa estressada e recarrega nossas energias, né, é muito importante. E as relações interpessoais, a gente sabe que é legal também você conversar com outra pessoa, né, estar no ambiente também social, frequentar a igreja, a gente tem que, inclusive, religião de uma forma geral é um fator protetor para a saúde mental, sabia? Assim, ter uma crença é um fator que protege a gente. Eu imagino, porque uma das questões, assim, que eu enfrentei nas crises de fé, né, ah, por que você não é ateu? Ah, o sentimento de orfandade é gigantesco, né, destruidor. Se eu rejeitar ao Deus da Bíblia e qualquer outra divindade, o que sobra, né, eu sobro a minha existência? Como que vai ser o seu contato com a finitude, né? É, não dá, não dá. Rafael escreveu o seguinte, eu nunca precisei de remédio para a ansiedade, acho uma absurda a quantidade de gente que depende disso hoje em dia, parece que ninguém sabe mais lidar com os próprios problemas. Complicada a frase do Rafael, eu entendo o que ele quis dizer, mas é complicada porque ela traz um pouco desse, reforça um pouco de estigmas, né, assim, a gente sabe que talvez realmente tenha gente que toma remédio, não precisaria estar tomando remédio, né, num excesso aí de, pela busca, medicalização e tal, a gente sabe que excessos acontecem, mas a gente sabe que existem pessoas que precisam muito de tratamento adequado, e o tratamento medicamentoso ele é indicado. Então, não dá para a gente reduzir, né, assim, a ansiedade como se o único problema da ansiedade fosse uma inabilidade da pessoa de lidar com o seu problema, não é, né, a gente já viu aqui, inclusive, exemplos nossos, né, de rotina, por exemplo, com avião, o pastor Eber comentou aqui no primeiro bloco, né, que é uma coisa que fugiu completamente da racionalidade. Nem imaginava que eu ia ter isso e tinha. Fugiu do controle, exatamente, então, quer dizer, às vezes o cérebro ele não avisa que ele vai pensar daquela forma, que ele vai ter aquele sintoma, né, não dá para a gente prever. E não foi uma falta de habilidade do pastor Eber de lidar com aquela situação, não, porque foi um ponto que aconteceu, o piloto falou aquela frase, você ia controlar a fala do piloto, você ia controlar as variáveis ambientais, quer dizer, é muita coisa que se soma e que pode virar um transtorno ansioso, então, não dá para a gente reduzir como aquela pessoa menos capaz, ou foi uma falta de força de vontade, não, não dá para a gente falar isso. Então, a gente tem que cuidar com os excessos, não dá para a gente prescrever demais e achar que tudo é doença, mas também não dá para a gente reduzir e achar que é uma fraqueza de caráter emocional ou existencial das pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes isso foge do nosso controle. E ninguém está imune, né, pastor? Não. Ninguém está imune. É aquilo que eu falei, o próprio Jesus teve uma crise de ansiedade muito compreensível, momentos antes de ser preso e levado àquele falso julgamento para depois culminar na cruz. Então, a ansiedade faz parte da vida, inclusive como um aparelho, um equipamento necessário para a sobrevivência, como o irmão mencionou. Agora, qual que é a relação entre ansiedade e estresse? Interessante porque a gente confunde as duas coisas, né? Estresse é um termo que a gente pegou emprestado da engenharia de materiais. Então, vamos pegar, por exemplo, pensar num tijolo. Tijolo. Então, a gente começa a dar umas marteladas no tijolo, né? Assim, o estresse, ele vem disso, quer dizer, aquele tijolo começa a se deformar, aquele tijolo começa a se moldar àquele estímulo que é o martelo ali que está batendo dele, né? A ideia, o estresse, ele vem, a definição de estresse vem daí, né? Foi no século XX que um pesquisador pegou essa definição e trouxe para a emoção, que trouxe para a psicologia e que hoje a gente usa na psiquiatria também, né? Então, o estresse, basicamente, é o nosso corpo, a nossa mente se adaptando a uma nova situação, por exemplo, tá? Então, por exemplo, no trabalho, essas metas, hoje a gente brinca que a gente mata um leão por dia, né? Então, quer dizer, para a gente matar um leão por dia é muito estresse que a gente coloca ali, né? Eu tenho muito paciente no consultório que trabalha com banco, por exemplo, mercado financeiro aqui em São Paulo, Faria Lima e tal, e quer dizer, essas metas são absurdas, né? E para você conseguir atingir uma meta, às vezes você vai precisar trabalhar mais do que você precisaria, então, quer dizer, é um estresse, você está tentando se moldar ali a uma realidade que estão falando para você que é a realidade que você precisa entregar, né? E isso deixa a gente estressado. A gente pode ficar estressado e ansioso e preocupado? Pode, mas não necessariamente as duas coisas vão caminhar juntas, né? O estresse pode vir, por exemplo, com tristeza, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, pastor, um exemplo, supor que alguém lutado, um viúvo, acabou de perder a esposa e agora ele tem que ver inventário, ele tem que ir no banco, ele tem que ir atrás, quer dizer, ele pode ficar estressado com esse monte de coisa que ele tem para fazer? Pode, pode porque as coisas, ele está tentando se adaptar a uma nova realidade com um monte de tarefa para fazer, mas ele está ansioso? Não, ele está triste, ele está enlutado, ele está ansioso, ele está estressado, ele está sobrecarregado, então, quer dizer, o estresse, ele vem dessa sobrecarga, o estresse, ele vem dessa carga maior, realmente, que a gente tem que lidar e tem que acomodar e pode virar irritabilidade, com frequência o estresse, ele vira irritabilidade, ele vira irritação. E ele é sempre negativo? O estresse, ele é sempre uma coisa negativa, mas ele é uma coisa vital também, porque é pelo estresse que a gente vai se adaptando, né? O estresse não é, Adalisa, nossa, que legal, estou estressado, que, nossa, é ótimo estar estressado, não, estresse não é uma coisa positiva, mas o estresse, ele ensina a gente a percorrer algum caminho ou adaptar alguma coisa, ajustar alguma carga ali que talvez naquele momento seja necessária, né? O estresse, ele costuma ser um problemão quando ele começa a ficar crônico, quando é um dia estressado, outro dia estressado, outro dia mais estresse, um quarto dia estresse, um quinto dia estresse de novo, depois estresse de novo, estresse de novo, cronicamente estressado, aí isso pode virar um quadro ansioso, por exemplo, ou até um quadro depressivo, né? Assim, a gente pode, às vezes, de tanto se envolver com alguma coisa, começar a se desengajar e se distanciar daquele emprego, daquela função que a gente tem, de tanto estresse que a gente foi submetido. Então, o estresse, ele é vital, ele ajuda a gente a se adaptar, mas o estresse, muito estresse, também é ruim, pode virar um transtorno mental, com ansiedade ou sem ansiedade, né? A ansiedade é esse medo, essa preocupação excessiva que pode ter a ver com estresse ou não. Maravilha! Conversamos com o professor doutor Henrique Paiva, psiquiatra forense, professor de medicina, muito obrigado pela presença do irmão, aguardamos outras vezes aqui para desvendar os mistérios da mente. Agradeço pelo convite, sempre uma honra discutir com vocês. Vamos ver a resposta ou as respostas provisórias da nossa enquete, ela continua no ar até o dia da exibição do programa, que vai ser no dia do aniversário do doutor, olha que maravilha, vamos lá. você usa algum medicamento para a ansiedade? 20% eram que já usaram, 12% dizem que continuam usando e nunca! 68%, ai, 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 eu tenho a impressão que a minha audiência mora no céu, eles estão todos lá no paraíso, deve ter um canal da RIS lá no paraíso, porque não é possível, eu sou dos 20%, eu já usei também. Mas olha que legal, pastor, porque se a gente for somar, acho que dá 30, põe de novo na tela por gentileza, só para a gente ver, porque acho que é 18% já usei, mas dá uns 30% mais ou menos. Dá 20% que já usei, 12. 20% que já usei, então... 12 que usam. Então dá 32% no total, né? É. E é interessante porque a hora que a gente pega essa porcentagem de 32%, aí colocaram na tela de novo, quando a gente soma esses 20 com esses 12, é mais ou menos a porcentagem das pessoas que vão ter ansiedade em algum momento da vida. Olha que interessante. Então tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Eu acho que assim, ficar em torno dos 30% das pessoas que já usaram ou que estão usando, é mais ou menos a prevalência de ansiedade. Na população brasileira talvez seja um pouquinho maior do que isso, mas eu achei que talvez hoje eles tenham sido honestos. Honestos, hein, então tá bom. A gente se vê no próximo Veja Só Entrevista na próxima sexta-feira. Até lá. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.